E a TV Tênista tem o prazer de conversar hoje com Marcos Pessoa, um apaixonado pelo tênis e que escreveu um livro. Marcos, obrigado pela sua participação aqui na TV Tênista. Conta um pouquinho da história do seu livro. Sim, sim. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O livro foi lançado em outubro e são crônicas e um conto, 19 crônicas e um conto, relacionadas a tênis e teatro. O público de tênis é um público também que gosta muito de leitura, que gosta muito de vinho, de teatro. Então as crônicas são relacionadas a isso e algumas delas ambientadas aqui no próprio Parque Vila Lopes. Inclusive é isso, acho que o que mais gerou o interesse da TV Tênista saber um pouco mais desse livro é porque aqui você conta algumas crônicas de tênis, né? Exatamente, exatamente. As crônicas sobre o parque, creio que são duas, porque eu conheço muito bem o parque, eu frequento esse torneio há muitos anos e você fala bem, escreve bem sobre aquilo que você conhece e aquilo que você gosta. Para mim é um prazer vir aqui e ter essa oportunidade de estar passando o meu conhecimento, algumas ideias, uma visão, uma visão diferente sobre o tênis, que não fica restrita ao esporte placar. Uma visão, por exemplo, há uma crônica chamada Dia das Crianças, que é ambientada num clube, e eu aproveito o torneio de tênis, é um torneio feminino, e faço a narrativa não apenas do jogo, mas do entorno, daquilo das pessoas, das crianças, foi no Dia das Crianças, e uma outra coisa, tem que ser, as crônicas geralmente são sobre fatos importantes. Relacionado ao tênis, o Brasil Open veio de Saoipe, de Costa Saoipe, e o primeiro Brasil Open de tênis realizado em São Paulo, eu creio que é um marco, é um marco que é uma coisa que vai... Eu tive o prazer de estar no evento, é uma coisa mágica, mágica para o tênis. E para nós, para o paulistano, para o brasileiro, é uma coisa que vai agregar e vai trazer um boom para o tênis, e vai perdurar por anos. E eu tive a oportunidade de estar fazendo crônicas do primeiro torneio realizado em São Paulo, vindo de Costa Saoipe. E além do Brasil Open, quais os outros torneios que você conta? Torneios amadores, né, torneios amadores. Principalmente o Brasil Open. E as outras crônicas são sobre teatro. Que legal. Conforme eu falei no início, o público de tênis é um público que é inteligente, público... É um público eclético, né? Elegante, vai ao teatro, gosta de teatro. E eu também, além de gostar, eu vou muito. Conheço, tenho uns amigos e você escreve bem sobre aquilo que você conhece. Com certeza. Então eu fiz crônicas de tênis. E outras crônicas também policiais. Na verdade, tem um conto, né? A crônica, ela é um cotidiano, uma história curta, né? E já o conto, não. O conto, ele tem um número maior de páginas. Esse conto, por exemplo, Fernando, o cigano, ele tem... É um conto policial e tem 17 páginas, né? Ao contrário das crônicas, são duas, três, quatro páginas. Para o conto, é um fôlego maior, né? Pô, que legal, cara. E me diz uma coisa, Marcos, tem alguma crônica do Aberto de São Paulo? Você chegou a fazer? Do Aberto de São Paulo, eu fiz uma divulgação no blog que eu tinha. Eu tive um blog durante um ano, um ano e meio. Eu fazia reportagens aqui mesmo, no Aberto. Então, especificamente sobre o parque, são duas atividades crônicas mesmo. Pô, que legal, cara. Agora me conta um pouquinho, como é que surgiu essa paixão pelo tênis? Porque o que faz você é advogado, né? É. Além de advogado e escritor, o que mais você faz? Então, eu lecionei junto ao Estado, Secretaria Estadual da Educação, por sete anos. Matéria correlata, língua portuguesa, né? Que legal. Então, conhecimento, estudo, tudo isso me fez... A experiência também de estar escrevendo há mais de vinte anos, eu comecei um pouco tarde na escrita. Na verdade, eu comecei com vinte e sete anos. Para escritor, é considerado um pouco tarde. Que normalmente começa com dezenove, vinte, mas eu comecei a ter textos a partir dos vinte e cinco, vinte e sete anos. E trabalhei em jornal, escrevi como repórter e tudo. E esse conhecimento que se vem acumulando, chega num determinado momento, você quer transmitir. Transmitir, que é um conhecimento. Jamais agora nessa era de compartilhamento, né? Então... Tem que compartilhar conhecimento. Exatamente. Histórias, né? Histórias, né? Histórias sobre tênis, sobre a cidade. Precisava ter um local, alguma coisa para publicar. Não gosto de escrever exclusivamente para mim. Não, eu quero publicar com os amigos. E que outras pessoas conheçam. Exato, né? E aí você vai melhorando a qualidade do seu texto e tudo. Tanto que foi por esse motivo que surgiu o convite. Porque no momento que você publicou a respeito do livro, eu falei... Cara, as pessoas têm que conhecer essas histórias, conhecer e poder, né? Então, um livro como esse é muito bom, né? A visão, a editora também é muito boa. A editora está dando um suporte muito bom, com distribuição. Ele está sendo vendido nas principais livrarias de São Paulo e do Brasil também, né? Saraiva, Cultura, Siciliano, Nobel. Em outros estados da federação também, né? Não apenas em São Paulo. E no site. E agora, como eu tenho aberto em São Paulo, eu falei... Deixa eu... Tem crônicas ambientadas ali. Ele é encontrado aqui também no Parque Vila-Lobos, agora durante a semana do aberto em São Paulo. E você frequenta o parque, né? Como você disse. Frequento. Uma, duas vezes por semana eu venho ao parque. E qual a sua visão em relação ao parque? O que você acha? O Paulistano considera o parque, todos os parques da cidade, um oásis, uma ilha de conforto, uma ilha de segurança, uma ilha de verde, de você poder estar desfrutando com sua família, do esporte. E o Vila-Lobos é um dos mais importantes e agradáveis parques de São Paulo. Aqui todo paulistano e todo turista tem que conhecer. Não apenas pela beleza estética da sua paisagem, mas também pelo esporte, as quadras de tênis, né? É dificilmente. Eu acho que é o único parque aqui em São Paulo que possui sete quadras de tênis. Sete quadras de tênis. Existe um parque da juventude, inaugurado há pouco tempo atrás, onde funcionava o complexo do Calandiru. Inclusive existe uma crônica. Isso é, acho que eu estava vendo aí. Tem uma crônica lá. Ele tem, tem duas quadras de tênis, mas não tem a estrutura que tem aqui, né? Não tem a estrutura. Não tem o projeto que é desenvolvido aqui no parque, o projeto relacionado a tênis, o Bola Dentro, do Agostinho de Carvalho, né? Que já tem há sete ou oito anos, oito anos, o projeto, e agrega muitos valores ao tênis e também aos educandos, né? Com certeza. Aos tenistas que fazem aula aqui. Acho que tem pergunta aqui do nosso amigo internauta. Ah, é? É, pessoal perguntando aí, cara. Legal, muito bom. Como você enxerga o poder público em relação ao tênis no Brasil? Será que eles vão, será que eles, o governo, estão preocupados em financiar mais eventos voltados ao tênis? Preocupado eu não diria, não. Eu acho que o investimento é muito pouco. E pela estrutura do esporte, né? Pela necessidade que o tênis tem de investimento, é muito pouco. É ínfimo. Comparado, por exemplo, a futebol. É muito pequeno. E sendo que está provado aqui no Aberto de São Paulo mesmo, a necessidade de investimento por ser um bem público. É um bem que vai refletir em toda a sociedade. Quem vem ao parque, desfruta não apenas de um agradável dia, mas de uma interação, de uma atividade esportiva. Interessante. Inclusive, quem te formou essa pergunta, Marcos, é o Silvestre, que participou. No programa anterior, ele participou mostrando a sua indignação em relação à quadra pública onde ele joga. Porque não tem investimento lá. Então, os governantes disponibilizaram as quadras para a população e não tem nenhum investimento. Eu acho que, por exemplo, essa é uma vantagem muito grande que a Kiko Parque tem em receber o Aberto de São Paulo. Certamente. Porque, além de receber o evento desse porte, consegue ter as sete quadras reformadas para o ano inteiro, o pessoal jogou. Todo ano, todo ano sendo renovadas. E eu acho que, agora a minha pergunta, você acha que se não fosse isso, o torneio, o Aberto de São Paulo existir, você acha que as quadras seriam reformadas ou não? Com certeza não. Ficaria ao bom dono. E é um torneio tradicional já da cidade de São Paulo e que, ano a ano, ele vem tendo necessidade também de investimento do poder público. Porque houve um decréscimo desse tipo de torneio. E, no entanto, aquele bem público que eu falei, que precisa ser divulgado, que precisa ser, tem necessidade de ter investimento da iniciativa privada e pública também. Com certeza. E por ser um parque público estadual, aberto à população, torneio com entrada gratuita, enfim, para São Paulo é um privilégio ter um torneio desse. Falta mais investimento e mais divulgação. Com certeza. Marcos, prazer em receber você aqui. O prazer foi meu. E eu queria que você deixasse aí o contato com nossos amigos internautas que quiserem adquirir o livro. Você comentou que tem em todas as livrarias. Sim, é, pode ser encontrado. Mas eu queria que você deixasse o site. Obrigado. Pode ser encontrado no site da editora Alprint, www.alprint, editora Alprint. E nas livrarias, Saraiva, Cultura, Nobel, Siciliano, em Minas Gerais, Mato Grosso, que eu tenho notícia onde está sendo vendido o livro, né? E é um prazer poder ter escrito este livro e tá... Já tô trabalhando um segundo, que é especificamente de contos, são só contos, 12, 14, 15 contos, num livro de 200 e poucas páginas. E esse aí tá interessante, tá agradável, é uma leitura. Espero que todos que possam ter contato com ele possam estar se divertindo, apreciando, tanto e tendo prazer quanto eu fiz. E você disse, você disse aqui ao longo da conversa que você tinha um blog, você não tem mais o blog? O blog eu parei, o blog eu fiquei... Mas ele tá no ar, não tá? Ele continua lá no endereço, continua no endereço. No entanto, no mês de dezembro eu fiz a cobertura do Challenger Finals, no ginásio do Ibirapuera, e foi o último torneio que eu fiz cobertura. E tem também crônicas lá, tem crônicas, algumas crônicas diferentes lá. E você que tá nesse ramo agora da literatura, como você enxerga isso? Tem crescido, tá? Como é que tá o mercado? Quando você tá num meio, por exemplo, qualquer meio, você tem contato com os seus pares. Se você é advogado, você conhece bem o advogado, médico, médico. Tênis, professores. Tênis, né? E nesse meio literário eu, felizmente, tenho conhecido muitos amigos, escritores. E quando a gente se reúne e surge esse tipo de conversa, é a dificuldade que tem, né? Falta aí uma divulgação, tudo. Mas estamos todos satisfeitos. A escrita é uma coisa que é uma necessidade. Você não escolhe ser escritor. Você parece que precisa daquilo pra viver. Com certeza. Minha visão é positiva, assim, é positiva. Eu acredito muito na educação, muito nos livros. Trabalhei como professor da rede pública por sete anos. E isso me dá substrato pra dizer que o governo nessa parte é certa. quando fala que tem que ter investimento na educação, né? Educação é tudo, né? Educação é base. Marcos, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado. Gostaria de desejar pra você um ano de 2014 repleto de sucesso e com muita literatura e com muito tênis. Isso, tênis também. Obrigado pra você, pra família e todos os amigos tênis também. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau. 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 Tchau.